He he, professor Clóvis aqui, vou falar de novo sobre o quadrado mágico. Não deixe de ver a aula anterior que aparece aqui no balãozinho, tá? Porque é uma sequência. A grande questão é o seguinte. Professor, como que eu faço pra, a partir de um acorde, eu gerar um micro solo? Tem segredo? Tem. Veja como essa ideia é simples. Chega aqui comigo, chega aqui comigo, ó. Eu tenho aqui o acorde de Dó, que derivou desse shape, ó. Ele aparece parcialmente aqui, tá? Que eu quero que você decore. E eu tenho aqui o quadrado mágico, ó. Veja, ó. Nota Lá, nota Sol, nota Mi, nota Ré. Isso aqui forma o quadrado mágico. Olha aqui pra mim. Essa aula tá tão fácil que até tua avó, que nunca solou na vida, vai solar hoje. Você duvida? Ah, tá duvidando? Então, vem comigo assistir a aula até a final. Mas antes de mais nada, inscreva-se no meu canal. Ativa o sininho pra você receber as notificações. E já deixa aquele like bem gordo, bem legal. Vem comigo, não pede. Chama a tua avó lá que ela vai solar. Eu acho que até antes que você, tá? Não marca bobeira. Vem comigo, vem comigo. Vem, 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 vem. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Isso. Então, o desafio agora será você fazer uma batida, um ritmo. E qualquer coisa que esteja dentro do quadrado mágico. Entendeu? De novo, eu faço o ritmo. Reta, reta. E termino em uma das notas da tríade. Este é um exercício que aparentemente é bobo. Mas se você começar a fazer, que você nunca fez antes, você vai ver que tem um certo grau de dificuldade. Então, de uma vez você faz. Uma frase. E aí, repete o ritmo. A segunda frase você vai tentar inverter a ordem. Então, eu peguei duas ideias. A primeira, a segunda. Apenas repetindo. O que eu fiz aqui? Escala pentatônica. E a tríade de dó. A segunda vez. Um, dois, três, quatro, cinco. Quem que é um, dois, três, quatro, cinco? O pentacorde. E se você já pegou a experiência com isso, você vai criar uma terceira frase totalmente diferente. Então. Vamos unir essas ideias? Vamos ver. Viu? Já criamos uma coisa totalmente nova. Uma musicalidade original. E mantivemos apenas a ideia do que? De usar a tríade, a pentatônica, usar o pentacorde. E fizemos slides sobre quadrado mágico. Ideias muito simples. Que vão desenvolver as sinapses. Que vão desenvolver as conexões cerebrais. Que são necessárias e suficientes para você realmente começar a improvisar. Qual que seria o próximo desafio? Você fazer mais uma batida. E uma frase totalmente diferente da que você fez das três anteriores. Se você entendeu isso e você começar a praticar isso, eu tenho certeza que dentro de alguns dias, algumas semanas, outras pessoas, alguns meses, com certeza vai começar a improvisar de verdade. Eu falei que até a tua avó vai tocar. É verdade ou não é? Então é o seguinte. Eu quero saber se você deseja que o professor Clóvis continue falando sobre o quadrado mágico e essas dicas daqui para você fazer os microsolos. Se você quer que eu continue falando, deixa nos comentários. Se você quer que eu te mande o salve, solicita o salve nos comentários. E a grande dica para acriminar o vídeo. Faça o curso de solo Solando com o Mestre no meu curso online, no meu site. Ou faça o curso ultra rápido, ultra direto ao ponto, sem teoria, sem enrolação, via WhatsApp. Eu duvido que até a tua avó... Não, só ali.